Oi meninas, tudo bom com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus meninas. Trazemos mais um vídeo aqui no canal para vocês meninas. Hoje o nosso tour é na loja da Riachuelo. Vocês já viram aí no título que o nosso tour hoje é na Riachuelo e eu espero que vocês gostem porque eu gravo esse tipo de vídeo para que vocês gostem, tá bom meninas? Então se vocês gostarem, deixe o like para me ajudar, se inscreva no meu canal se por acaso você ainda não é inscrito. Eu creio que você já é inscrito, né amiga? Mas se você não for, por favor, se inscreva aí no meu canal para que você receba as notificações todas as vezes que eu postar um vídeo, tá bom meninas? E também compartilhe com as suas amigas, vamos lá, elas também precisam assistir esse tipo de vídeo, tá bom meninas? Fiquem com Deus, que Jesus continue abençoando a vida de cada uma de vocês. E como eu sempre digo para vocês meninas, Jesus é o meu e o seu melhor amigo. Creia, confie e espere, porque Jesus tem muitas bênçãos para nós. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! 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 Tchau!